Música Superior Tribunal de Justiça nega pedido de ex-prefeito acusado de emitir notas fiscais frias no interior de São Paulo para substituir a prisão por penas restritivas de direito. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, indeferiu o liminar, impetrada pela defesa do ex-prefeito do município de Dolcinópolis, no interior paulista, para reduzir a condenação e substituir a pena de prisão de um ano, nove meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por penas restritivas de direito. José Luiz Inácio de Azevedo foi condenado pela emissão de notas fiscais frias na época em que estava à frente da gestão do município. A defesa afirmou que a determinação de regime fechado para o cumprimento inicial da pena por falsidade ideológica foi desproporcional e alegou ainda que ao agravar a pena com base no Código Penal, o juiz responsável pelo caso incorreu em dupla punição pelo mesmo fato. Isso porque a indução de outra pessoa à execução do crime seria exatamente a conduta que levou ao enquadramento do tipo penal de falsidade ideológica. Ao analisar o pedido de liminar, o ministro Humberto Martins explicou que, de acordo com o precedente do STJ, a revisão da dosimetria da pena em habeas corpus somente é possível quando há flagrante ilegalidade, o que não ocorreu no caso para justificar a concessão da medida no regime de plantão do judiciário. Humberto Martins salientou ainda que os argumentos apresentados pela defesa se confundem com a discussão de mérito do habeas corpus. Este mérito vai ser julgado ainda pela sexta turma do STJ. Humberto Martins salientou ainda que os argumentos apresentados pela defesa se confundem com a discussão do STJ.